Novilã News, resumo de novelas A Vida da Gente, capítulo 104 Iná avisa a Laudelino que seu namoro está suspenso Francisco pede para morar com Nanda Rodrigo pede para Manuela voltar ao convívio com Júlia Lorena fica encantada com a união entre Lourenço e Tiago Laura percebe o impacto que a imagem de Ana tem sobre Lúcio Vitória se enfurece ao saber que Sofia está treinando com Ana E tira satisfações com a filha